Bom dia, gente. Bom, hoje vai começar mais um vlog. Eu tô aqui na casa da minha avó, como vocês podem perceber. E eu vou ir pra feira agora trabalhar com ela, ajudar ela lá. E mais tarde tem o show da Anitta pra mim. Eu vou me arrumar aqui na minha avó. Então eu vou com o meu tio, com o meu namorado e com um amigo nosso. E é isso, gente. Hoje tem a Anitta, cara. Anitta. Então é isso. Depois eu explico melhor pra vocês. Na verdade, eu ganhei esse ingresso. Eu liguei pra rádio, falei ao vivo e ganhei um par de ingressos pra mim e pro meu namorado. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Então, ó. Tô indo pra feira trabalhar. Se der, eu mostro mais pra vocês lá ou algo do tipo. Beleza? Então é isso. Começa mais um vlog. Domingo, dia 6 de dezembro. O show da Anitta. Pronto. Gente, eu tô pronta, ó. Com o cabelo. O look depois eu mostro pra vocês. Essa blusa não é quente. Ela tem furinhos. Tô muito ansiosa. Tô tremendo. Vocês não têm noção. Meu Deus. Tô indo pro show. Falou, Evita. Tia Gabriel, aparece aqui. Não, não. Parece o hipótese. Vem cá, dá um oi. Vem cá, só dá um oi. Dá um oi. Oi. Ele vai também e a gente vai buscar o amigo dele. A gente vai de lá. Tá no príncipe. Gente, eu tô muito nervosa. Ai, que lindo, cara. Cala a boca. Gente, eu vou desligar aqui porque aqui é perigoso. Deixa eu pegar. Vou pegar. Ai, eu tô caindo do metrô. E agora? Ai, que lindo. Agora eu tô indo. Você tá famosa? Eu tô indo, tá? Vou pegar o metrô, gente. Depois eu perco o metrô e depois pegar o ônibus. Porque eu sou péssima. Adoro. Dá tchau. Prontinho. Ele tem vergonha, então ele vai aparecer bem pouco mesmo. Gente, tô lento do bugão. Gente, chegamos. Eu tô tremendo muito. Olha o que eu tô lá. Tô muito nervosa. Ai, meu Deus. É fofo? Oi, gente. Cheguei aqui. Esse é meu tio Daniel. Esse é o Diego, amigo dele. E a gente tá aqui, ó. Tá muito fofo. A gente tá louco, tá louco, tá louco. Tá louco. E o outro tá aqui. Só de grana. Uhul. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E o Diego fria pra uma boate, só que ele desistiu e veio pra cá, porque ele prefere a gente. O Diego preferiu a gente, então tá ótimo. Gente, olha a cara do outro, cara. Eu fico admirada com a cara do outro. A Adrele tá rindo, tá brincando outro. Gente, eu fiz um copinho fácil, eu tô muito calada. E tá muito legal. Olha a minha voz, tá, rouca. Tá difícil. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quando a gente pedir alguma coisa. É, quando tiver com vontade, quando tiver com muito fome. Quando o Anderson tiver de bom humor, eu fumo. Gente, o Diego chegou, ele veio até a gente, porque ele preferiu, não é? Você fala aí que você veio ficar com a gente. Meus amigos, porque tá numa boate. Isso mesmo, nossa, lacró, olha aí, ó. Amor, tá gostoso? Isso aí, ó, gente, preferiu os amigos do que pra uma boate. Isso que é amigo, ó. É nóis. Tá gostoso. Big Mac, vida. McDonald's, ó, que delícia. Bora comer. Gente, tamo aqui na Praça da Liberdade. Oi, mãe. O Diego voltou. De Gabriel, amor. E tá muito bonito. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Oi, estamos finalizando. Tá mural. Não? Não. Jigs, tipo... Oi. 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 Oi, tá na hora de se dar tchau. Diego, você vai embora agora, Diego? Diego, você disse que é Diego? Agora ele vai de verdade. Né? A gente tá indo no metrô, ele vai embora. Eu vou por um minutinho, acho que não é uma neve. Tá, então corta. Você já falou seu Instagram, Diego? Ele já falou. Então fala de novo. Dendes, on the line. O quê? Dendes. On the line. Tá, você tá nele, né? Eu te procuro lá, tá? Talvez. Lá. Vou te mandar. Tchau. Tchau. Tchau.